e fala galera do canal bem-vindo a mais um vídeo aqui é um canal de dele vlog meu nome é brito almeida temos renegade que estamos nele agora 2020 ó pessoal 49 996 rodados falta 4km para 50 mil é era um belo vídeo 50 mil quilômetros não é mais eu quero gravar que eu tô indo lá no Juan a encrenca tá fazendo a maquiagem quero mostrar as linhas de guias na prática né lá tem uma entrada muito comprida né escuro de noite vida escuro também e temos S10 Recalto 2017 vermelha bróis com mês de uso 2023 bis com quatro meses de uso 2022 a bróis é branca bis é vinho aqui todo dia tem vídeo de dunas praias revisões concessionárias nosso dia a dia com intuito de a gente rever esse vídeo a gente rever daqui a cinco anos né onde é que a gente tava ali tiramos a voz era zero aquele tempo talvez a gente nem tenha mais ela né enfim para guardar os vídeos né faça essa apresentação para você não vir dizer que sou chato que eu não ensinei nada né tem o canal aí carro chefe opinião sincera se você quer informações esses canais aí que são ótimos e vamos lá e aí o renegade tá lavado né vocês viram no vídeo passado eu tava lá no Juan na S10 quando lavou ela eu deixei o elito lavando renegade ele passou aí o muito fraca essa luz ele passou o branquinho é o pretinho mas é branquinho né é um cremezinho branco que eu tenho como se fosse o pretinho passou nos bancos né passou o pano molhado para tirar o antigo ele deixou muito esbranquiçado ele esqueceu de passar aqui no meio pelo menos não tá branco mas eu tô vendo enxuto não tá brilhando assim né enfim é aquela um banho vai cobrindo o outro né dê fé quem sabe eu mande o próximo para que quer era uma ótima para dar aquele polimento cristalizado ó que ele tá limpo fiz o saque do dinheiro do canal não entrou ainda tá com a semana e eu acho que é um mês que vai entrar viu eu acho que eu botei o valor lá errado tirou só um dólar enfim quando eu pegar um dinheirinho a hora eu mando fazer o cristalizado para a gente fazer outro vídeo painel tá brilhante passei o perfumezinho cheirinho cheirinho né aí o barulho vai dar água chato viu gente já tô com vontade de abandonar esse carro e ficar nesse 10 mas por outro lado é bom que eu pegue raiva aqui tem se eu tá decretado tem se eu vou tirar esse barulho vou parar ali no mecânico ali perto lá de casa aquele lá aí eu vou dizer ó tira a suspensão tira o porta-mala fora aí esses plásticos esses plásticos tudinho não quero saber um inscrito comentou né tem um tal de caça grilos né ainda tem essa loja placazinha legal acesa de noite ó falta 3 quilômetros para 50 mil e já são 6 e meio acho tem evento na igreja na praça da igreja tem aniversário do do amigo meu marido lá da iafa do renegade branco da granfina não vai dar para mim ir tem que andar tem a janta amanhã acho que tem o um churrasco danilo forte que é um deputado daqui não sei se vai ter um boi lá lá em joatama naquele povoado do hotel que o pai do Juan trabalha o pai do Juan e do Cauã né eu acho que eu vou 11 horas meio dia domingo ó uma motona de corrida aqui laranja com aqueles nomes aquelas faixas né não sei se é repsol mobil e o motona viu deve ser 1100 tô com pena de baixar o vidro que vai ficar as gotas de água né 21 rodados na reserva já já colocar uns 30 ou 50 a S10 tava um quarto do tanque não pode dar uma volta aqui baixa logo aí pessoal é aqui a entrada que eu queria mostrar vocês aqui na prática não sei se a encrenca tá pronta se não tiver pronta eu ó tem uma entradinha aqui bom 5 minutos de vídeo eu acho que a câmera pegou aí a entrada eu vou fazer aqui fake né fake fake e não né fake porque eu tô indo eu tô tô dando a ré aqui de graça né mas é praticamente real faz de conta que a encrenca entrou aqui tô indo embora né dá pra dar curva ali tudo mas ali dentro ó foi até onde eu furei o papo da S10 com tinha um ferro ali enfiado a alavanca quem é antigo sabe né mas tá aí ó deixa eu ver se eu pego aqui um ângulo aqui legal tá aí ó sem retrovisor praticamente 100% escuro vidro levantado ó aí tá aí a linha de guia verde né você tá vendo aí ó bora lá ó tá aí ó só ir guiando aqui uma atençãozinha pouca com a frente né tem um anel aqui ó outra árvore ali cuidado com a frentezinha que tem uma quina de parede por exemplo se eu fosse fazer muito giro aqui né olha só vai ter um portão ali ó se eu fizer assim ó aqui ele bate né é só é igual um videogame é só manter a linha a linha fora da parede aí tô confiando aqui 100% tô com medo também tô passando aqui a coluna do portão e eu vou entrar de novo como eu disse que é fake ela vai pra onde deixa eu sair do meio pode ser que ela queira vir pra cá eu pensei que ia pra rua é um quid é a Fernanda que vendeu a a bróis e a bise a gente e vendeu o Juan também é a prima do Juan ó aí ela vem pra cá tá certo eu acho que eu já lavei esse quid amanhã eu vou mandar mensagem pra ela vou dizer nunca mais lavou comigo e tem alguém ligando é a encrenca vou entrar de novo só pra simular novamente aí ó é isso aí galera agora vamos pra casa agora é real ó tá aberta não sei se a câmera aí tá pegando só manter a linha aqui dentro pronto dá medo viu mesmo eu sabendo dá uma ré no cego mesmo sem retrovisor sem olhar se a frente bate aí nas colunas doido pra baixar o vidro eu tô com pena aí todo lavadinho tá amotando aí ó rap sol top viu será que eu vou sujar um desses carros amanhã? é o jeito tem aqui no atacadão hoje é isso aí galera valeu até o próximo vídeo tchau 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 tchau